Nós estamos voltando para cá, fazendo essa jornada. Eu sei que é muito bom me pôr na natureza, a gente morar em lugares calmos. Por um tempo, escutar só os passarinhos e seguir em frente. Eu quero falar para vocês, não desistem não. Então, sempre lute para os seus objetivos. Vocês têm vontade de gravar os seus canalzinhos também. Grave, meu povo, não desiste. Nós temos que gravar todos os dias. Agora, vamos passar para cá. Olha aquela casinha abandonada ali, meu Deus. Aí, nós estamos passando por aqui de novo. Olha aqui as pontinhas. O marido estudou aqui, não foi? Foi. Olha a infância dele aqui, olha. Está vendo? Olha esses desenhos do pneuzinho aqui. Na escola. Já tinha isso aqui, já? Ou não? Não. É só reto o muro, né? É só aquele pontão, não tinha isso aqui, não. Está vendo, meu povo? Tinha vontade de fazer mais conteúdo, gravar mais histórias aqui do nosso Pará. E eu vou gravar, com fé em Deus. O negócio é o dinheiro, é equipamento, sabe? Então, peço muito vocês aí, dessa força. Que eu preciso comprar meus equipamentos, um celular da qualidade ainda mais, melhor ainda. E gravar para vocês, falando do amor de Deus, falando da minha cultura, falando dos meus bichinhos, né? A vida, ela tem sentido, a vida, ela tem histórias. Como tanto a minha, como a de vocês. Viu? É a gente que se dá a oportunidade. A gente que tem que se dar a oportunidade. Não espere outras pessoas dar para vocês, não. Corra atrás. Olha esse desenho aqui, meu povo. Aqui é aquela mulher mero-humor. Vou contar a história dela ainda. Ela não acreditou, né? Na palavra de Deus. Aqui, ó, que desenho bonito. Sabe, todas as pessoas que dão a feima da palavra, o dia deles se encurta na terra. Ali é a casa do jogo, é? O futebol, de apostadores, eu acho, né? Aí nós vamos drobar aqui, né? A palavra de Deus tem os nossos corações. Que Deus abençoa os seus trabalhos, seus projetos, seus sonhos, suas conquistas. Porque enquanto nós vivemos aqui, nós temos que sonhar. Temos que sonhar. Eu acho bonita aquelas casinhas ali, ó. Ou é da mesma família, ou é só de aluguel. Porque é muito desenhadinha essas casinhas, né, meu povo? Muito linda. Assiste meus vídeos curtos e os grandes também, meu povo. Aqui vai para todos os meus canais, todas as gravações. Ah, isso aqui é bom, eu assistia muito. É, tá assistindo. Ali era do mal mesmo, ó. Ele enganava aquele bicho, né? Só caía. Boto desse lado aqui, amor. É, tô mais pra cá agora. É. Pois é, ali é a feirinha. Ali é o supermercado. Estamos agora indo pra casa. Pega logo a chave, né, amor? E é aqui, meu Deus. Acho que o filho da vizinha vai embora. Vamos, amor. Sai do meio da rua. Vamos. Olha o fosquinha, meu povo. Já tô chegando em casa aqui. Cheguemos, meu povo, em casa. Ó, abre aí a porta. Vamos gravar agora. Louvar o senhor. Ó. Aqui é os meus quadrinhos, tá, meu povo? Cheguei em casa. Fala roupa pra drovar. Né? A televisão tá no concerto. É assim, hein? Olha aí, ó. Tá vendo? O fosquinha, meu marido, vai impor tudo. Ali as sacolas. Aí nós vamos arrumar isso aqui. Né? Botar as coisas aqui, né, amor? Né, meu povo? Ó. Ó. Arrumar as coisas. Vou tomar outro banho. Arrumar tudo aqui, tá, entendeu? Eu, meus amores. Tá, mas isso aí. A gente não devemos desistir de nada. Né? É assim. Temos que gravar o que a gente pode, né, meu povo? Eu quero gravar muitas coisas boas. Muitas coisas. Viu? Aqui é a minha casa simples. Que aqui é o kitnet, né, meu povo? Que eu moro. Aqui é o guarda-roupa que eu não tenho ainda nada. Porque a gente tá batalhando, né? Pra gente comprar as coisas. Porque mudança acabou muito com minhas coisas. Tem muitas histórias ainda pra falar. Tchau. Tchau.